Olha o lagozinho A gente vai filmar o parquinho É Onde é o Parquinho Olha o céu como tá bonito É o parquinho É, vamos, é ali o parquinho Então bora Quer brincar, é? Vamos brincar de casalena Vamos brincar de casalena A gente vai passar pela ponte É, vamos Porque a gente não passar pela ponte A gente vai cair do lago Verdade A ponte é aqui, ó Olha a água Vamos atravessar Olha o lago Olha nene também Lá aqui Não